Olá pessoal, graças e paz. Eu gostaria de ler com você um texto bem clássico também, de Gênesis 1, versículo 27. Um texto que fala sobre a criação do homem e mostra para a gente o porquê que a vida humana é tão importante. A gente está vivendo um tempo de muita polarização na sociedade, né? Nesses últimos dias, inclusive, de muita movimentação nas redes sociais, contra o racismo. E esse texto aqui mostra para nós porquê que Deus valoriza tanto a vida das pessoas e porquê que nós devemos valorizar também, independente de quem seja, independente de cor, de credo, independente de opção sexual. Porquê que, por exemplo, um discípulo de Jesus deve se importar com a vida humana acima de qualquer coisa? O texto diz para a gente, em Gênesis 1, versículo 27. Criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O homem, o ser humano, a humanidade como um todo, não é uma criação qualquer. Não é uma coisa que foi apenas lançada nesse mundo como uma dentre tantas coisas criadas. A Bíblia diz para nós que quando Deus foi fazer o homem e a mulher, quando Deus foi criar a humanidade, Ele faz isso colocando um pouco de si na humanidade. Ele coloca em nós a sua imagem, a imagem de Deus. A imagem de Deus que é um tema tão importante na teologia cristã, ela fundamenta, por exemplo, o porquê que os nossos relacionamentos devem ser amáveis, devem ser respeitosos, devem priorizar a vida. Porque quando nos relacionamos com alguém, nos relacionamos com uma pessoa que tem a imagem de Deus nela. Então, nesse período que a gente está sendo relembrado, por tantas publicações nas redes sociais sobre o perigo do racismo, o perigo da hostilidade entre os seres humanos, nós precisamos olhar para a pessoa que cruza o nosso caminho com o olhar de Deus, mas sabendo também que existe um pouco de Deus naquela pessoa. Não no sentido de que ela, sim, é uma divindade, mas no sentido de que o Criador a fez, de que o Criador deixou um pouco da sua marca nela. Isso independe se aquela pessoa é um servo de Deus ou não, é um discípulo de Jesus ou não. Todo ser humano tem um pouco da imagem de Deus em si. A gente precisa, como igreja do Senhor, viver de tal forma que Deus fique evidente na nossa vida, através das nossas ações, da maneira como nos relacionamos, e testemunhar sobre quem é esse Deus, sobre o amor dEle, o amor dEle revelado na cruz de Cristo, para que aqueles que têm a imagem de Deus, mas andam distante do Criador, sejam atraídos por esse amor, sejam atraídos para a cruz de Cristo, enxerguem em Deus um Criador amoroso, e enxerguem na igreja o povo que aprende a amar como o Criador ama. Que seja assim, que você seja um instrumento para revelar quem é Deus, e que nos seus relacionamentos o valor da vida humana seja ressaltado, que você, assim como Deus, ame as pessoas, porque elas têm a imagem de Deus na sua vida. Amém.